Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós iremos comentar sobre os piores tipos de lutas de chefe que a gente tem no jogo. Não são chefes específicos, e sim coisas, elementos de lutas de chefes que tornam a luta pior, mais difícil, cansativa e até um pouco chata, dependendo. Pois é, hoje nós vamos comentar de coisas que eu particularmente odeio quando tenho lutas de chefes. Isso pra mim, às vezes, deixa um pouco tenso, dependendo. E lembrando, se tiver coisas aqui que você não gosta, eu não coloquei no vídeo, pode deixar aí nos comentários, beleza? Então antes de começar o vídeo, likezão aí, se inscreve no canal, muita gente maratona os vídeos que não estão inscritos no canal. Se inscreve aí, é só clicar aí embaixo, 0800, maravilha, alegria de viver, puxa o banquinho e vem comigo pro vídeo. Vamos comentar com uma das coisas que não deixa, oh meu Deus, mega difícil, mas te deixa um tanto apreensivo, que são chefes sem indicador de vida. Chefes sem barra de HP. Isso acontece em muito, muito jogo. Monster Hunter, você meio que tem uma indicação que é quando o bicho vai voltando e tal, você começa a ver que o bicho tá ferrado, mas você não tem a indicação própria de quanto de vida o bicho tá. O Metroid Dread que a gente jogou recentemente. Enfim, existem vários jogos que adotam esse tipo de estratégia que você não pode ver o HP do chefe. E tudo que resta é você ficar extremamente ansioso e falando, cara, eu já estou todo ferrado, já acabou meus recursos e esse bicho não falece. Pois é, eu acho que isso é extremamente frustrante e você fica ali, né, fala, caraca, vai acabar, não vai acabar? Aí você morre, você fala, cara, será que tava perto? Será que não tava? Será que eu tenho alguma chance? Será que eu luto com isso agora? Será que eu tô fraco? Você não tem uma indicação de dano que você tá dando, sabe? Você não tem uma indicação de progresso, de vencer o chefe. É muito estranho e é um tipo de luta que me deixa um pouco tenso demais aí. Outra coisa, eu vou incluir dois tipos de chefes aqui. Um que vocês já ouviram comentar aqui. Chefes duplos, obviamente, chefes duplos. É um tipo de luta que é extremamente tenso. É muito difícil você ter uma luta de chefes dupla que seja de boa, sabe? A não ser que a mecânica, assim, seja facilitadora ou o chefe seja muito fraco, né? Porque, em geral, lutas de chefes dupla te dão dor de cabeça. É muito chato e você tende a se ferrar muito. Principalmente em alguns jogos, né? Dexos, que o chefe, além de quando você derrota um, né? Não fica mais fácil, em alguns casos. Esse chefe fica uma versão maior, mais forte. Então, você enfrenta meio que dois chefes e depois uma fase que o último que sobreviveu fica mais forte ainda. Então, lutas de chefes duplos, elas tendem a ser um pouco exaustivas demais. Tensas demais. Dependendo do jogo, né? Você precisa prestar atenção em dois inimigos de uma vez. Jogos que pedem o maior reflexo acabam sendo pior. Porque é como se fosse realmente... É, são, né? Dois chefes de uma vez. Então, são duas coisas... Dois chefes fazendo coisas diferentes que você precisa prestar atenção ao mesmo tempo. Duas coisas que você tem que se esquivar. Então, é exaustivo. É complicado. E tendem a ser muito difíceis. Então, com certeza, esse tipo de luta de chefe é muito chato. Juntando com isso, né? Eu considerei na mesma categoria, basicamente, porque são chefes que invocam minions. Chefes que invocam bichinhos normais. Isso quase entra na categoria de chefe duplo. Porque, além de você ter que prestar atenção no chefe, você tem que tomar cuidado com os bichinhos que ele vai invocando ali no cenário. E vai te atrapalhando. Nossa, isso é extremamente chato, né? Você não consegue se concentrar. Você fica assim, ah, vou ignorar o inimigo. Aí você começa batendo o chefe. Só que aqueles inimigos acabam te fazendo uma diferença e dando um dano em você. Você fala, caraca, então eu vou atacar os inimigos aqui pra limpar logo. Aí o chefe te bate. Aí depois que você derrota os inimigos, o chefe chama mais. Aí é uma confusão. É uma tristeza, né? Muito chato o chefe que tem vários minionzinhos. Eu não gosto. E nós temos aqui lutas extremamente longas. Tá, tudo bem. Uma luta de chefes extremamente longa não é um grande problema. O grande problema são lutas de chefes extremamente longas que não possuem meio que um checkpoint. Sei lá, você ter um chefe com 20 fases. Pô, põe um checkpointzinho na décima ali, né? Quando você falece, você volta. Por quê? Isso é algo extremamente chato. Eu sei que você enfrentar um chefe, você ter checkpoint no meio de luta de chefes é meio estranho. Mas existem lutas de chefes que levam uma hora, cara. Uma hora e meia, duas horas. Tem vídeo aqui que a gente fala de lutas mais longas de chefes. E, véio, sem checkpoint é um negócio extremamente complicado. Às vezes acontece alguma coisa, você sair. Ou simplesmente você tá no final da luta, você morre. Você perdeu quase uma hora de gameplay à toa ali. Então, realmente, eu não curto muito lutas gigantemente longas por si só. Como também essas lutas gigantemente longas que não tem um ponto de controle ali. Você poder voltar ou passar algum momento, alguma fase do chefe. Isso, obviamente, em checkpoints e lutas curtas não faz o menor sentido. Mas em lutas muito grandes, mais de uma hora, por exemplo, seria interessante. Principalmente em jogos que você tem... Geralmente jogos que são assim são jogos de turnos. Então, principalmente jogos de turnos, né? Que tendem a ser um pouco mais lentos ali pra você fazer as coisas e tal. Escolher menu, clicar em menu, ataque, blá, 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 esperar o turno. Então, isso seria algo legal. E eu não gosto dessas lutas muito longas. Justamente por causa disso. Porque você sempre corre o risco ainda de falhar no final. E perder uma hora da sua vida ali de boa. Tranquilo, véio. Assim mesmo. E nós temos aqui algo que eu odeio. Todo mundo odeia. Mas a gente faz como jogador. Que é o quê? Chefes que se curam. Nossa, cara. Tem coisa mais odiosa aqui que você tá lutando com um chefe desgramado. Difícil pra caramba. Ele vai lá e... Se cura inteiro, véio. Nossa. Que ódio no coração. Só que você fica com raiva disso. Só que você também se cura, né? Então você tá enfrentando o chefe. O chefe tá quase derrotando. Você se cura. O chefe deve pensar também. Que desgramado. Aí deve ter um universo paralelo. Que o chefe tá lá gravando um vídeo. Coisas que os players fazem. Que eu odeio. E deve estar inserindo também players que se curam. Mas... Faz sentido os players se curar. Porque os chefes tendem a ser muito mais resistentes que os players. Enquanto, sei lá. Um player falece com três golpes no chefe. Você tem que dar uns cem golpes no chefe pra derrotar. Então, ele é meio que balanceado. Na questão de ser resistente. Então ele não deveria se curar. Tipo, Pokémon. Até faz sentido. Porque Pokémon e Pokémon são... Você tá no mesmo pé de batalha, né? Mas chefes grandes de jogos que vão lá e se curam. Nossa. É bem chato. E a gente fala. Que trapaceiro, né? Que trapaceiro. Mesmo a gente se curando, a gente chama o cara de trapaceiro. Mas, né? O chefe já tem a vantagem da vida maior. Mas eu não gosto. Eu odeio o chefe que se cura. Principalmente quando ele tá no finalzinho da vida lá. Ele fala. Se cura, velho. Que ódio no coração. E por último, nós temos os chefes inalcançáveis. Ou pode ser os chefes voadores também. Depende, né? Porque geralmente chefes que você precisa ficar, tipo, o maior tempão esperando a boa vontade do cabra. Aí você fica lá. Ai, olha que bonito esse chefe. Né? Esperando, tipo, o maravilhoso lá. Às vezes pousar. Ou fazer um movimento ali, né? Que aí sim você consegue dar dano nele. É muito chato. Você fica esperando o chefe. Ou se você vê, sei lá. Tem um chefe que você só consegue se você tirar uma boa oportunidade. Se você tiver ataques de longo alcance. Às vezes você não tem. Aí você tem que ficar esperando o chefe lá pousar em algum lugar. Ou cair em algum lugar. Pra você ir lá e dar um esporradeiro no chefe. Aí depois ele vai e começa a voar de novo. Você fica lá esperando haver navios, né? Né? Infelizmente. Principalmente em alguns jogos. Tem até artimanhas pra você lidar com isso. Mas às vezes você não tem ela lá. Você não tem ela disponível. Às vezes você gastou tudo. Você tem que ficar esperando o bonito lá querer pousar pra lutar com você. Porque aí você não tem alcance contra ele. Pois é. É um tipo de lutinha também que é um pouco... Tanto cansativa, eu poderia dizer. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Agradeço muito a sua visualização. Grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. E fui.